Fala galera, aqui quem fala o Vagabras, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Belo Royale. E, bom, né, como hoje é segunda-feira, né, primeiro de tudo, eu quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí. E olhem só, manos, pra começar, eu quero falar, né, da Mulher Maravilha que finalmente vai chegar no jogo. Ela foi anunciada hoje pela Epic Games. Uma personagem da DC que muita gente gosta, né, muito conhecida também. E vamos ser sinceros, a Skimanos ficou muito linda, na minha opinião, né, dá pra ver ali que tem a skin, a picareta, a mochila e a asa delta do conjunto. E, manos, isso confirma, né, aquela imagem que o Dono de Mostardão tinha colocado no seu Twitter um pouco antes, né, do evento da Ariana Grande, que eu até falei aqui no canal, que ali no canto esquerdo, né, mostrava a Mulher Maravilha e também o Travis Scott. Bom, a Mulher Maravilha agora já foi anunciada, ela vai chegar, tá, então será mesmo, né, que o Travis Scott também pode voltar na loja? Quem sabe, né, o Dono de Mostardão realmente sempre coloca algum easter egg, né, no que ele compartilha aí nas redes sociais. Mas, bom, a Mulher Maravilha vai chegar na loja no dia 19, tá, nessa quinta-feira. Então, se você curtiu, né, a skin, né, o conjunto, já vai preparando os V-Bucks. Só que é o seguinte, no dia 18, né, que é nessa quarta-feira, vai ter um campeonato, né, os melhores colocados vão poder conseguir na conta a skin e a mochila dela completamente de graça. O campeonato, aparentemente, é do modo duplas, tá, e olhem só o sistema de pontuação. Vitória Royale, 42 pontos, segundo colocado, terceiro, enfim, a colocação, até 50 e cada eliminação, né, você consegue um ponto também. E pra quem tá curioso, né, na questão das recompensas, aqui na região do Brasil, como dá pra ver, até a colocação 1.000, né, consegue, então, a skin e a mochila, tá. E se você obter 8 pontos, né, que é muito fácil, você consegue a tela de carregamento Amazonas Honorárias. Então, a tela de carregamento é praticamente garantida se você participar do campeonato. E se você, né, quiser tentar pegar a skin e a mochila, o que eu acho meio óbvio, todo mundo vai jogar pra tentar pegar, eu desejo da boa sorte pra você. Claro, né, que não vai ser fácil, né, mas, enfim, 2.000 pessoas no total vão conseguir, na conta, então, né, aqui na região do Brasil, a skin é mochila de graça, levando em conta, como eu disse, que vai ser do modo duplas. Então, já comenta o que você achou da skin dela. Eu, sinceramente, gostei muito, mas, enfim, pode comentar aí embaixo a sua opinião também. E olhem só, mano, outra parada que a Epic Games colocou hoje, foi, na verdade, né, um outro teaser aí, né, que é misterioso, tá ligado? Olhem só, dessa vez eles colocaram essa imagem com a seguinte legenda. Você já teve a sensação de que está sendo observado? E ali dá pra ver, né, várias câmeras, né, aparentemente ali, né, tipo, em cima do mapa e tudo mais. Ali também tem um painel, né, que fala começar a análise da tempestade. Dá pra ver o símbolo da O.I. também ali no chão, né, ou seja, né, também, claro, esse local tem relação com a ordem imaginada. O que muita gente está comentando é que pode ter relação, né, com a gente do caos, porque durante a segunda temporada do capítulo 2 apareceu ele, tipo, numa sala cheia de câmera, né, que relembra bastante o teaser anunciado hoje. E eu, sinceramente, não sei se tem alguma relação com a gente do caos, né, mas, enfim, fica aí em aberto também. Mas uma coisa importante, os três teasers anunciados pela época, né, nos últimos três dias, pode ser que não vão ser locais do mapa. O que muitos leakers estão comentando é que vai ser de um novo modo por tempo limitado, que é o modo impostor, né, que vai ter, tipo, uma certa ligação ali com Among Us, né, já que é modo impostor e tudo mais. E, manos, eu espero que não, tá? Eu espero que não seja, tipo, teaser só de um modo por tempo limitado. Eu espero mesmo, né, que tenha algumas mudanças no mapa, né, novos locais chegando, como eu tinha mostrado ontem, no local, pelo jeito, ali debaixo da água, um local subterrâneo. Eu não espero, né, que seja tudo, né, com relação a esse novo modo por tempo limitado. Mas, enfim, né, nada é confirmado ainda. A gente só vai descobrir amanhã a verdade mesmo, já que amanhã, né, claro, vai ter atualização massiva. E já aproveitando aqui o assunto da atualização, já foi anunciado pela Epic Games o horário da atualização, tá? E como dá pra ver, olhem só o que eles escreveram, então, no Twitter. Chama seus amigos do coral. A versão 17.40 tá chegando amanhã no dia 17. E, manos, eles falam que amigos do coral, né, porque amanhã, finalmente, então, né, Castelo do Coral vai ser removido do mapa. Não vai ser completamente removido, né, pelo que já foi vazado. Uma parte só do local vai ser modificado, tá? E eu falei finalmente, né, porque já faz desde o início aí da temporada, né, que tá sendo especulado que isso vai acontecer. E, finalmente, né, vai acontecer, então, amanhã. Para preparar tudo para a atualização, o período de inatividade do servidor, né, vai começar por volta das 5 horas da manhã no horário de Brasília. Obrigado, Epic Games, por não colocar outra atualização às 2 horas da manhã, né, como foi a última. O paramento de partida será desabilitado 30 minutos antes do período de inatividade. Então, amanhã de manhã, de madrugada, vai ter já a atualização, né, claro, vão ter vazamentos, novidades, e, como sempre, eu vou estar trazendo tudo em primeira mão aqui no canal. Então, amanhã, né, vai passar aqui, né, com certeza vão ter vídeos bem interessantes aí pra vocês. E, como eu falei antes, manos, pelo jeito, vai chegar, né, o novo modo por tempo limitado do impostor, e foi vazado na última atualização, esse emoticon aqui, chamado Just Between Us, que, provavelmente, vai ser uma recompensa gratuita desse novo modo por tempo limitado, tá? Então, fique esperto, né, porque esse modo, quem sabe, vão ter, né, mais desafios e recompensas que vão ser vazados somente amanhã, e, aparentemente, esse emoticon vai ser uma recompensa gratuita aí do modo impostor. E, rapaziada, outra coisa que a Epic Games compartilhou nas redes sociais hoje foram três páginas aí dos quadrinhos do Batman, né, que aparecia ele e o Mutano, e que mostra uma parada bem interessante que eu já vou comentar, mas primeiro, né, eu quero ler aqui com vocês o que o Mutano fala. Olhem só, Meus instintos animais estão em alerta de tanto lutar com esses aliens feiosos. Sei de um monte de coisa surpreendente. Por exemplo, Eu sei quem você é de verdade, senhor repórter. Tem gente que pensa que você tá se escondendo, mas eu sei a verdade. Sei que você tem um plano, que tá só esperando a hora certa. Dá pra sentir, sabe? Instinto animal. É só olhar pro céu. Ali tá falando, né, sobre o Superman, obviamente, só que, tipo assim, né, na primeira página, como dá pra ver, aparece o Mutano segurando uma shotgun, né, que até o momento não tem no jogo. Claro, né, que quem já leu os quadrinhos do Batman tá ligado, né, que aparece muitas armas que não tem no jogo, né, mas a Epic Games compartilhou essas três páginas em específico hoje, então o meu palpite é que essas shotguns, né, que tem, pelo jeito, essa temática alienígena, vai estar chegando até o final da temporada 7 também, tá? Então fique esperto, né, se você curte shotgun, acho que todo mundo gosta, né, já que é uma das classes mais importantes junto com o rifle aí do game, pra você ficar ligado, né, que quem sabe já amanhã vai ser vazada essa nova shotgun, claro, se isso acontecer, eu vou trazer, né, todos os detalhes da arma, mas eu não acho, né, que ela vai ser lançada amanhã, né, mesmo assim, claro, fiquem ligados que, pelo jeito, uma nova espingarda vai chegar até o final aqui da sétima temporada. E pra finalizar, então, eu quero falar a respeito dos abdutores, né, que eles foram desabilitados temporariamente, só que é o seguinte, né, tem a missão lendária, né, da última semana, que é pra você visitar os abdutores, então já tinha, né, o pessoal impaciente, né, reclamando que como ia fazer a missão se eles foram desabilitados, mas calma, tá, se você tá impaciente, Epic Games já vai resolver as missões, né, automaticamente pra todo mundo. Olhem só, devido a esse problema, então, né, dos abdutores, as tarefas lendárias da semana 10 que envolvem abdutores serão completadas automaticamente para todos os jogadores na próxima atualização, ou seja, amanhã, tá? Então, se você não tá conseguindo fazer o desafio do abdutor, né, fique esperto, fique, né, tranquilinho, que amanhã já vai ser corrigido automaticamente. Mas então é isso, mano, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você achou da skin da Mulher Maravilha, né, que finalmente vai ser lançada desde o início, né, e da parceira da DC, né, muita gente tava comentando que quando que ela ia chegar, né, junto com o Superman, e os dois personagens, né, chegaram, então, aqui na temporada 7, a mulher, no caso, vai chegar agora nessa semana, mas já foi anunciada, eu sinceramente achei a skin muito linda, mas enfim, comenta a sua opinião sobre isso também. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande, né, pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado que amanhã vai ter atualização massiva, né, 17.40, que vai chegar, né, muitas novidades, obviamente, eu vou trazer, né, tudo aqui no canal pra vocês, então fiquem ligados amanhã por aqui, e pelo jeito, né, vai ser lançado esse novo modo aí chamado Impostor, que aparentemente vão ter algumas recompensas gratuitas, uma delas, inclusive, eu já mostrei ali pra vocês, né, um emote com o chamado Just Between Us. Então é isso, mano, valeu, falou, e eu fui!